A paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Para você que não me conhece, me chamo Alex Teles e hoje quero compartilhar uma palavra contigo. A Bíblia diz, no livro de Mateus, vai contar uma história onde Jesus força os seus discípulos, ele dá ordem aos seus discípulos para que eles vão à frente dele. E naquele momento, os discípulos teriam que ir e passar pelo mar. Eles entrando no barco, eles foram adiante. Jesus vai ter um particular com Deus, Jesus vai orar naquele momento. E enquanto isso, enquanto Jesus está orando, os discípulos no meio do mar, veio uma grande tempestade e aquela grande tempestade assustou os discípulos. Eles tiveram medo, só que o que me chama a atenção, eu estava lendo a Bíblia, e o que me chama a atenção é que mesmo diante da tempestade, eles não pararam de acreditar, ainda que estavam com medo, ainda que estivessem com medo, mas eles não pararam de remar. O vento era contrário, mas eles estavam remando. Jesus não estava próximo deles, mas eles estavam remando. E então a Bíblia vai contar que Jesus vai vir sobre as águas. Quando Jesus vem por cima das águas, aqueles homens ficaram assustados, porque pensaram que Jesus talvez seja um fantasma, um espírito. E então Jesus vai dizer, não tem mais, sou eu. E cara, isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo isso para muita gente no dia de hoje. Jesus está olhando para tudo o que está acontecendo na tua vida, Jesus está olhando para tudo o que está acontecendo na minha vida, e está dizendo, ei, não tema não, não fique com medo, não fique apavorado não. Isso aí é só para que o meu nome venha a ser glorificado. Tudo isso que está acontecendo é que através desse vento, através dessa tempestade, o nome de Jesus venha a ser glorificado. Jesus vem andando sobre as águas, Jesus, quando ele chega próximo dos seus discípulos, o que me encanta é a atitude de Pedro. Pedro, quando vê Jesus, Pedro vai ter iniciativa. E aí a Bíblia vai contar que Pedro vai andar sobre as águas. É, Pedro vai andar sobre as águas. Só que o Pedro, por um determinado momento, quando ele começa a olhar os ventos, ele acaba começando a afundar. E queridos, sabe o que eu aprendo com isso? É que independente dos ventos, independente das circunstâncias, independente do local que você esteja, não olhe aos arredores, não olhe os ventos contrários, olhe para Cristo. Porque se você continuar olhando para Jesus, pode ter certeza, você vai continuar andando sobre as águas. E tudo isso que está acontecendo, não é para te abater, não é para fazer você desistir, mas sim, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da tua vida. Seja sábio, entenda tudo isso que está acontecendo e aproveite esse momento. Porque Deus, Ele vai ser exaltado, Deus, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e logo, estaremos de volta aqui para mais uma palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar contigo através dessa mensagem. Se falou com você, compartilhe com seus amigos também, que talvez tenha uma pessoa desanimada neste momento, compartilhe com ela, para que ela venha a entender que tudo isso que está acontecendo é para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Se é assim, Deus nos permitir.